Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com três Ns no final E hoje eu tô com a Karol e o Micheal Mimi Karol está de volta pra falar de Westworld Sim! A gente tá aqui, feliz da vida E eu já queria contar a novidade pra vocês Que a gente já começou a dar uma divulgada nas redes sociais, mas de qualquer maneira Vamos ter lives de Westworld A série começa agora dia 15, por isso que o vídeo tá saindo essa semana A série começa domingo dia 15 Então, toda segunda-feira, às 9 da noite, a gente vai ter uma live pra comentar o episódio anterior Tentar decifrar, né? Porque é meio confuso, às vezes é confuso o negócio A gente vai descobrir as coisas junto com vocês, entendeu? E aí, as lives vão ser no canal da Karol E eu e o Micheal vamos postar vídeos aprofundados sobre Westworld É isso que a gente gosta, fala de teoria, aprofundar É o que a galera tá debatendo durante a semana Vamos lá! E aí vai ser um esquema que a gente vai postar alternando nos nossos canais durante a semana Então, uma semana no meu, uma semana no do Michel Toda quarta-feira, às 6 da tarde Perfeito Então já marca aí na sua agenda Ativa o sininho dos três canais pra você receber as notificações E último aviso, caso você não se lembre das temporadas anteriores A Karol fez um recap maravilhoso Com tudo em ordem cronológica Absurdo esse vídeo, absurdo Sério, nem eu lembrava tudo direito Aí eu fiz o vídeo e eu falei Ah, é mesmo? Tem isso? Muito bom É, então é legal reassistir antes da temporada Caso você não queira rever a temporada, nem nada Eu coloquei a primeira e a segunda temporada em ordem cronológicas Então tá tudo assim organizadinho pra gente entrar na terceira Sabendo tudo Com certeza E falando em entrar na terceira temporada A gente conseguiu entrar antecipadamente na terceira temporada de Westworld Chico, mentira A HBO fez uma pré-estreia do primeiro episódio da terceira temporada E a gente foi assistir Quando a gente tá gravando esse vídeo, é terça-feira A gente foi ver na segunda de noite, né? Então estamos com tudo fresco na cabeça Pra vir fazer esse vídeo de primeiras impressões pra vocês A gente vai tentar evitar spoilers em geral É que assim, se você é muito sensível a spoilers Talvez esse vídeo não seja pra você A gente vai dar uma geral do que é esse novo mundo O que a gente espera que vai acontecer, mais ou menos A gente não vai falar Fulano morre Spoilers em si, né? Mas a gente vai dar uma geral no mundo Então talvez você não queira saber Pode deixar comigo que eu sou bom em controlar spoilers Se elas deram spoilers Tá comigo, fica tranquilo, tá? Então acho que começando É importante a gente relembrar que a Dolores saiu do parque No final da segunda temporada Isso quer dizer que a gente vai ver pela primeira vez Agora pelos olhos da Dolores O mundo como ele tá Porque a gente tinha visto ela sendo testada aqui e ali Servindo uns drinks antigamente Mas agora ela saiu, tá livre no mundo É que a gente via ela ou outros personagens Dentro de um ambiente fechado A gente nunca tinha visto como é o mundo, sabe? Tipo, sair na rua deste mundo, né? Ela só via janela, os prédios bonitos e tal Não, especificamente Los Angeles, né? Que a trama vai se passar mais em Los Angeles Eu acho muito legal como a Westworld esbanja o orçamento Como você nota que existe uma qualidade de produção muito incrível na série Então esse universo futurista Ele tem uma arquitetura muito única, né? Você vê tantos carros, figurinos, prédios Muito vidro, muito clean Bordas arredondadas Cara, é lindo, é lindo E parece que o mundo deu certo, né? Mais ou menos Não, mas não é um futuro feio, sujo É, tá É um futuro, pelo menos nesse bairro, sei lá, que a gente tá vendo Parece que tá tudo bem, sabe? É, eu tô achando que vai ser um esquema meio Blade Runner Que você tem a parte rica da cidade Que é super clean, super bonita Que foi o que a gente viu mais nesse primeiro episódio E também vai ter as partes mais dark zonas Que são as partes que tem a classe trabalhadora Bem estilo cyberpunk mesmo Sim Mas é que, tipo, tem muita árvore, por exemplo, nesse primeiro episódio Umas plantas e tal Tem uns parques, é verdade É, então parece que pelo menos o mundo não acabou É, sabe? A gente não destruiu o planeta Mas é o que a Miriam falou interessante Porque, realmente, você vê lá o 1% de 1% lindo, como sempre Mas tem a classe trabalhadora Que, embora não esteja comendo espetinho de rato Tá ali lutando pra pagar as contas Pra ajudar algum parente que tá no hospital Pra pagar o aluguel E não tá conseguindo O trampo tá difícil, mesmo assim, mesmo no futuro E eu acho que o Westworld, nessa temporada, vai entrar muito nessa questão cyberpunk Que costuma ser uma desigualdade social extrema De como a tecnologia não necessariamente melhora a vida das pessoas tanto assim Pode ser usada pra dominação também e pra exploração E eu acho que esse episódio, principalmente, focou muito nisso A gente tem um personagem que é um trabalhador E mostra como eles vivem na sociedade daquele tempo E uma coisa muito legal é que tem aplicativos Pra você trabalhar Então, também reflete uma realidade nossa de hoje em dia, né? Esse ângulo da classe trabalhadora vai ser muito focada pelo Aaron Paul Que é novidade no elenco Que faz o personagem Caleb Pra quem não se lembra, é o nosso querido Jess Pinkman, né? De Breaking Bad Fantástico ator Eu acho que é uma excelente adição ao elenco E ele também vai ter um papel ali muito ligado a Dolores, inclusive, né? Isso, já foi mostrado nos trailers e tudo mais E a gente começa a conhecer ele nesse episódio Quem é ele? O que ele faz? Quais são os objetivos? Tem dia a dia, né? É, e acho que ele é um personagem que é pra mostrar pra gente Como é esse ambiente A vida da galera normal, né? E uma coisa muito legal que você falou ontem Que a gente nota que ele é um humano A gente não sabe ainda, né? Mas aparentemente é um humano que ele vive num loop Igual os anfitriões tinham loop também nas primeiras temporadas Ele tá naquela rotininha De acordar, lutar pra ter trabalho, pagar as contas E tem muito isso de ele acordar Putz, agora eu tenho que trabalhar, o que eu faço? E aí tem esse paralelo entre os anfitriões e o mundo real E é bem legal que o Aaron Paul falou em umas entrevistas Que ele vai ser um paralelo pra Dolores Porque a Dolores acha que os humanos são ruins E não sei o que, eu vou matar todo mundo nessa porra E daí ela vai conhecer ele e vai falar Cara, ele também tá na merda Ele não tem dinheiro pra ir no parque Ele também tá que nem eu Então ele é um humano que eu não sei Vou matar todos os humanos? E aí eu acho que isso vai dar uma bugada nela, entendeu? Com certeza E acho que é legal também Já que a gente falou disso dos humanos Num suposto loop e tal Isso não é nada que foi mostrado no episódio necessariamente, tá? É a gente conjecturando sobre a rotina e a vivência dos humanos de lá Mas existe uma inteligência artificial que já tinha sido propagandeada nos trailers de Westworld e tal Quem tá acompanhando viu Cara Que agora tem uma empresa chamada Insight Que ela propõe pros humanos uma vida que não precisa de tantas escolhas Se você tá confuso sobre o que seguir Você não sabe que profissão você vai ter e tudo mais A gente decide pra você com a ajuda da inteligência artificial Esse foi, acho que o primeiro trailer que saiu de Westworld dessa temporada E era um trailer tipo de uma propaganda de uma empresa Tanto que todo mundo assistiu e ficou tipo Eu amo quando esse tipo de coisa acontece É muito bom Não, a gente ficou bugado, né? Que que é isso? E aí no trailer o cara tipo chega um cofundador lá Um cara e ele fala isso A única escolha que você precisa fazer é escolher a gente E aí é mais ou menos tipo Vocês vão escolher tudo da minha vida E aí isso assim A gente nem tá falando do episódio em si, né? A gente tá viajando O slogan dessa temporada é Livre arbítrio não é grátis É, que em inglês é free will is not free, né? Ou grátis ou livre Mas isso dá umas interpretações De que tipo as máquinas vão fazer escolhas pra gente Os algoritmos, né? E eu acho que esse primeiro episódio Dá essa sensação de tecnologia bem pesada Bem black mirror, né? Entra muito no lance do big data, né? A gente consegue As grandes empresas absorvem tanto informação sobre a gente O que a gente gosta de usar Toda vez que a gente tem algum aplicativo Eles tão mapeando onde o nosso olho tá olhando na tela E agora tem essa empresa Que eles tem talvez o maior coletivo de informações do planeta Terra E eles conseguem meio que prever Qual é o melhor caminho pra sua personalidade Isso Então, vamos supor Você gosta de algum tipo de comida Eles podem escolher que tipo de comida você vai pedir Já chega a comida lá Você nem precisa fazer o pedido, por exemplo Isso eu tô chutando, tá? Tô imaginando como deve ser Você tem predisposição a gostar de escrever Então eles vão te arranjar um trabalho escrevendo Você tem habilidades manuais Então já é um trabalho que você usa as suas habilidades E a gente tem que lembrar Que na temporada passada a gente soube muito sobre como Os parques da Delos Coletavam informações sobre a personalidade As aptidões e os desejos dos humanos Então será que tem a ver com esse banco de dados Que eles usam pra alimentar a inteligência artificial também? E é interessante porque esse insight Pelo menos por esse primeiro episódio Parece que, não sei se é uma concorrência da Delos Ou se é outra empresa que faz alguma coisa parecida Mas tem uma competição aí, talvez Entre essas duas empresas Me parece que a Delos meio que ficou queimada Depois da tragédia lá no parque E essa é uma empresa concorrente Mas pode ser um balão Pode ser uma subsidiária da Delos Então a gente já sabe E eles pegaram tudo que tinha lá na forja E estão usando ali também Pode ser Venderam o banco de dados Que é uma coisa que também a gente tem No nosso dia a dia Então eu acho que essa temporada de Westworld Vai dialogar muito com realidades que a gente tem Na vida real É aquela coisa de A ficção científica já é aqui É sempre assim Ficção científica reflete coisas que acontecem no nosso tempo Então a vida do Aaron Paul Ecoou muito uma vida de 2020 Só que eles estão em 2052 Não sabe se já mudou de ano Porque não mostrou se teve ano novo Se teve alguma mudança Mas parece que Pelo primeiro episódio Se passaram três meses depois da trita Mas aí depois a gente conversa mais na live Pra não dar spoiler Isso Vamos falar da Dolores? Isso que eu ia falar A gente tem que enaltecer Evan Rachel Wood Que ela está simplesmente Incrível no papel da Dolores Ela já sempre esteve Mas quando você a vê novamente E como ela nasceu pra esse papel Ela é tão Sabe as feições dela Tentando ser humano Mais robô Mais fria É muito incrível O braço dela não mexe normal Que nem a gente Então acho que tem essa sensação Dela ser máquina Às vezes E quando ela não está querendo se mostrar pra ninguém Quando ela não tem que manter as aparências Fica muito evidente Que ela não precisa Das emoções de humanos Não E ela está pistola Galera Ela quer matar todo mundo Tem muita cena de ação Eu acho que essa é uma mudança também Da outra temporada pra cá Agora a gente tem muita ação E também um pouco de investigação Assim Parece que a Dolores Tem que investigar umas coisas Pra ela poder fazer o plano dela Então acho que tem uma vibe dela Descobrir coisas Sabe? Então a gente vai ter mais cenas de ação Só nesse primeiro episódio Já tem várias cenas de luta Então assim Esperem que o bicho vai pegar Em Dolores da Pistola Tem perseguição de carro Entendeu? Se você gosta de cenas futuristas Mós futuristas Vai ter também Motos que andam sozinho Carro que andam sozinho Futuro tá bonito E uma coisa que a gente pode esperar também Nessa temporada É referências Mitológicas Bíblicas A gente já Nesse primeiro episódio Pegou vários nomes Que podem fazer referência Isso é uma coisa que o Westworld já fazia Na temporada passada Teve por exemplo Os Portões Perulados Que eram referências bíblicas E agora a gente tem Tanto na abertura da série Que tem uma abertura nova Pra terceira temporada Tá bem legal Que reflete muito mitos Tipo o Ícaro e o Sol Reflete a questão do Narciso E o teto da Capela Sistina Com Deus e Adão E tem também os nomes Que são referências diretas À Bíblia aí É, eu acho que o próprio nome Do personagem do Iron Paul Que é Caleb Na Bíblia Caleb era um espião Ele foi um espião Lá na Terra Prometida E a galera meio que achou estranho Porque ele trouxe boas novas As pessoas ficaram chocadas com isso Então o lance de o Caleb Ser um espião Eu acho que isso pode ser Uma pistinha Porque assim Uma coisa que eu vou Eu vou falar pra vocês Vai ter alguma reviravolta Muito grande envolvendo O personagem do Iron Paul Você não traz um ator Do nível dele Só pra ele ser O operário Que vai fazer Parco a Dolores Tem alguma coisa preparada Pra chegar no penúltimo Último episódio Plot twist Se ele vai ser um anfitrião Não sei Eu acho isso meio Acho que perde a graça É meio clichê A gente já espera Que ele vai ser um anfitrião Então não vai ser Mas tem alguma coisa Aqui nesse homem É, também acho E também tem uns outros nomes Aí que a gente vai deixar Polerísticos Mas que tem bastante a ver Com nomes bíblicos É, eu acho que tudo isso Da bíblia e tal Reflete muito na coisa Da criação Porque antes a gente tinha Tipo, o Ford Era o criador E a gente tinha lá O povinho que ele criava Que eram os anfitriões E agora a Dolores Tá indo encontrar Quem criou ela, né Os humanos Então eu acho que Vai ter essa brincadeira Do criador e da criação E ela mesma fala Que agora ela é Uma nova espécie Que é uma espécie de deuses Ele fala Os novos deuses Estão chegando no trailer, né É, então vamos ver Como vai ser essa relação Dos deuses com os humanos Não vai ser boa Mas enfim A gente curtiu bastante Esse primeiro episódio Resumo, vocês gostaram? Ah, muito Gostei E eu queria dizer Que tem gente que fica Um pouco pé atrás De voltar pra Westworld Porque a segunda temporada Foi muito complicada Foi muito complexa Podem ficar tranquilos Que Jonathan Nolan Elisa Joy Os criadores da série Prometeram que essa Será uma temporada mais linear Não vai ter tanto bate e volta Flash forward, flashback Vai ser uma historinha mais linear E esse primeiro episódio Acho que foi uma boa amostra De que eles estão falando a verdade É, eu acho que tem um momento ali Que não é no mesmo tempo E tem uns flashbacks Sobre o personagem do Aaron Paul Que a gente vai descobrir Que é meio que pra dar A backstory dele A gente saber quem ele é e tal Mas de resto É um episódio super linear Sim, é bem fácil de entender E os showrunners falaram Que essa temporada Não vai ser sobre adivinhação Tentar adivinhar Onde tá o tempo e tal Que eles vão brincar Com outras coisas Legal Então vamos ver O que será que eles vão brincar Mas eu gostei muito do episódio E sou bem ansiosa A gente nem falou do Bernard Inclusive o Bernard Talvez esteja Num outro momento temporal ali Do que a Dolores e a galera Acho que não Não sei É o chismo É, mas é que as cenas do Bernard São separadas Então não dá pra gente saber muito bem Mas a gente debate mais sobre isso Na live Que aí vocês vão ter visto O que o Michel falou De você chegar na série agora Então caso você não tenha assistido ainda Cara, assiste Vale muito a pena Ah, lógico Se você tiver dúvidas Tem todos os vídeos Que a gente já fez De Westworld Linkados numa playlist Aqui embaixo A gente comentou episódio a episódio As duas temporadas Tem os vídeos explicados Resumidos da Carol Tem os nossos vídeos gerais Vai tá tudo aqui Pra vocês entenderem Acho que vai ajudar bastante E se você não quiser rever Ou ver tudo também Essa temporada É uma temporada bem solta É Dolores no novo mundo Correndo atrás dessa vingança Então não necessariamente Você precisa saber Cada mini coisa que saiu Sabe? Que aconteceu antes Você pode entrar nesse novo mundo Junto com a Dolores Ah, mas assista A Westworld É que vale a pena Ó, vou falar pra vocês Em minha opinião Uma das melhores séries da atualidade É muito boa A gente é apaixonado por essa série Não é à toa Ela é muito caprichada Muito boa Ela é muito legal Então vejam a nossa live Na próxima segunda-feira Às 9 horas da noite Vejam Westworld Que vai estrear agora No dia 15 domingo Boa E também quando vocês assistirem Ao primeiro episódio Vejam até o final Porque tem uma cena pós-crata Ah, bem lembrado Bem lembrado Não vamos dizer o que é Mas tem que ver essa cena, gente Espera Então se você gostou, por favor, curte o vídeo Assina o canal Um beijo e até a próxima Tchau Tchau, tchau Tchau